Música A campanha de arrecadação do Imposto Solidário segue até o dia 30 de abril E você aí que nos assiste, sabe quem pode colaborar com o Imposto Solidário? Ou como realizar essa destinação de parte do Imposto de Renda devido ao programa? Não? Então fiquem ligados nas dicas a seguir O Imposto Solidário é a campanha de incentivo à destinação do Imposto de Renda para os fundos municipais da criança, do adolescente e do idoso Mas afinal, quem pode realizar essa destinação? São pessoas físicas que declaram o Imposto de Renda por deduções legais pelo modelo completo Ou pessoas jurídicas que declaram o Imposto de Renda pelo lucro real Ao realizar essa destinação de parte do Imposto de Renda devido ao programa Imposto Solidário Você pode colaborar com diversas instituições aqui de Santa Maria Basta você acessar o programa do Imposto de Renda Pessoa Física na Receita Federal Pelo site www.receita.fazenda.gov.br Para mais informações, você pode acessar o site da Prefeitura do programa Imposto Solidário Através do seguinte endereço www.santamaria.rs.gov.br Barra Imposto Solidário Ou se preferir, através do telefone 3921-7073 TV Câmara A Tela da Cidadania A Tela da Cidadania A Tela da Cidadania E 18 més tardia 9026 A Tela da Cidadania 9020 80É 90 Courtney 70ingers A Tela de Cidadania 8070 180